Migas! Depois de passar uma semana viajando pra Nova York, tá queridas? Eu gravei um vlog da viagem, depois eu gravei um tour de papelarias que eu fui lá. Se vocês ainda não assistiram os outros dois vídeos, eu recomendo você assistir, antes de assistir esse. Porque aí fica tudo mais completinho. Fora que os vídeos tão muito maravilhosos, tá? Tudo isso porque eu vou começar falando da primeira coisa que eu comprei, que no caso foi a mais importante, na minha opinião. Que foi essa maravilhosíssima câmera que vocês estão vendo agora, essa imagem maravilhosa. Sério, olha como essa câmera é de blogueira. Eu aproximo e aí ela foca na minha cara. Ou eu faço isso aqui, ó. E ela foca na minha mão. E aí é bom que agora eu vou poder mostrar pra vocês todos os produtos que eu comprei bem espertinho, bem de blogueira. E também quando eu for gravar meus vídeos de desenho, a imagem vai ficar muito melhor, mais nítida, com as cores mais acesas. Enfim, eu tô muito feliz com essa compra. Eu comprei a câmera Canon G7X. Ela é muito indicada pra fazer vlog, porque ela é uma câmera compacta e levinha e fácil de usar. Mas eu gostei tanto dela que eu vou usar ela pra tudo, sério. Ah, e um detalhe. Olha a moral que vocês têm. Eu não abri as coisas que eu comprei. Por exemplo, olha aqui, tá dentro da embalagem. Não vou abrir agora. Então só retomar as papelarias que eu fui lá. A Michaels, a Bleak, Flying Tiger e a Books, que fica dentro do Chossie Market. Então esse kit aqui de Godez, eu paguei 5 dólares e comprei ela na Michaels. Bom, vocês estão ligadas, né, amores, que eu costumo usar aquela minha xicrinha maravilhosa, né? Eu não vou abandonar a xicrinha, mas eu estava sentindo falta de ter uns Godezinhos melhores e que fossem branquinhos também, né? Pra poder ver melhor a cor. Olha que graça! Ai, gente, agora vocês vão ter que aguentar, que eu vou querer focar tudo. Olha, parece um disco voador. Então veio esse, este aqui. Também bem fofo. Esse eu gostei, porque dá pra você misturar as tintas aqui, tá vendo? Que normalmente eu faço na borda do pires, da xicrinha, mas dá pra fazer aqui. E aí, aqui você bota tinta, aguinha mesmo. E aí veio mais um pequenininho. Olha esse que fofo. Esse aqui eu lembro que só ele estava custando 99 cents. É muito baratinho, né? E aí veio isso aqui também, que eu não sei pra que serve, né, amores? Mas tudo bem. Foca, demônio. Ai, gente, meu sonho era fazer isso, ó. Olha! Não foi isso, gente, kitzinho por 5 dólares. Vieram 3 bebês e dois negócios que eu não sei pra que servem. Olha, agora vocês vão chorar, hein? Vocês vão chorar. Vocês sabiam que eu ia comprar isso, né, gente? Eu comprei aquarela. Esse kit aqui também, gente, foi super barato. Vem 36 cores. Ai, e outra coisa. Eu tô com duas manias, assim, linguísticas, que vocês vão ter que se acostumar. A primeira é ficar falando igual o Rafael Uckman, que ele fala burro, trouxa. Só que daí eu uso... Não, ele fala trouxa, né? Só que daí eu uso pra várias coisas diferentes. Tipo, vem 36 cores, entendeu? E outra mania que eu tô te falar é ficar americanizando as palavras. Desculpa, desnecessário. Então, vem 36 cores. E custou também 5 dólares. Como assim, velho? Assim, não deve ser aquela aquarela, né, maravilhosa. Mas, pra quem tá começando, que é o meu caso, né, que é o meu case, eu acho super justo. Fora que vem 400 mil cores e vem também um pincel. Que lindo. Gente, as cores tão bonitas, hein? Olha, vem um bagulhinho com dicas pra você... Hum... Bom, vem tudo em espanhol, né? Então, digamos que eu não vou aprender... Ah, não, tem inglês também. Olha que bonitas, cara. Tem umas cores quentes aqui. Olha esse rosa. E esse... Lindo, né? Arrasei. É... Ah, deixa eu falar a marca pra vocês, né? Eu nem sei se vende no Brasil, hein? Acho muito escroto quem fala isso. Ah, não sei se vende no Brasil. O nome da marca é essa aqui. Eu nunca vou cansar de fazer isso. Artists Loft. Se eu já tava com mania de falar igual a Dora Delano, vocês imaginam agora, né? Que eu fui pros esteles. Olha, esse fucking kit aqui de tintas acrílicas, que vem com 12 cores, custou 7 dólares. 7 dólares! As cores que vieram são... brisa marinha, verde-menta, amarelo, azul-piscina, lenda essa, hein? Ah, vocês tão ouvindo um barulho aí da minha máquina de lavar, tá? Não... Não se assustem. Esse aqui eu não sei tanto traduzir, que em cada língua tá escrito uma coisa diferente. Mas em inglês é tipo abóbora pura. Esse é azul-pavão, é isso mesmo? Azul Mediterrâneo, achei topinho esse nome. Vermelho, que pra mim tá mais pra um pink, bem pink. Rosa brilhante. Esse aqui, cada língua tá escrito uma coisa, mas vamos partir do princípio que seja lilás. Violeta. And vanilla. E aí eu comprei uma outra versão desse kit, que é só com cores. Kate Colors, bem tumblerzinha. Ó, o kitzinho, fechadinho. Bonitas as cores também, né? Vou mostrar uma por uma. Ai, que bom! Que bom! Acabei de perceber que é a mesma cor que essa. Que eu já tinha. Mas tudo bem, já tenho duas agora. Que é aquela lá, o... Lilás, que eu não sabia o nome. Esse aqui é o azul pálido. Amarelo claro. E esse aqui... Ai, que lindo! É um rosa clarinho. E é isso, gente. Eu tenho tinta acrílica pro resto da minha vida agora. Aquela exagerada, né? Não, mas tem um monte. Bom, e aí vocês viram, né? Tem 400 mil cores de tinta acrílica agora. Mas eu não tinha nenhuma cor pra usar no tom de pele clara das personagens. O marrom eu já tenho aqui em casa. Então o que eu comprei lá foi esse aqui, que é tipo um salmão. Também é daquela marca Artist's Loft. E o nome dessa cor é Pink Retrato. Aí comprei também... Olha que graça! Essa aqui, gente, é uma marca. Que é da Martha Stewart. E o foco dela é em decoração. Então a proposta dela não é exatamente pra tela. Tipo, ó, aqui tá escrito. Pintura acrílica para manualidades. Então ela funciona em... Tá escrito aqui, ó. Madeira, vidro, metal, não sei o que, não sei o que. Interiores, exteriores. Então, tipo, ela promete ser uma tinta que se você, sei lá, pintar um quadro e deixar ele no sol, ela não vai desgastar tanto, sabe assim? Ah, eu gostei! Achei a cor bonita e aí eu quis comprar pra testar também se eu quiser fazer alguma coisa diferente. Ou mesmo pra fazer na tela, né? Porque é um rosa diferente. Na verdade, é bem parecido com esse. Mas... A gente que é artista não pode falar que é a mesma cor nunca, né, amor? Ah, por enquanto, tudo isso aqui que eu mostrei é da Michael's, tá? Agora vocês não vão aguentar isso aqui que eu vou mostrar. Olha que graça! Eu comprei só pela embalagem, sério. Que são essas tintas aqui, ó. Que coisa mais fofinha. Parece tipo um item de decoração, não parece? O nome dessa aqui é turquesa vibrante e aí eu comprei essa outra aqui que é rosa, que o nome é Pink Bubble Gun, que é tipo rosa chiclete, tá vendo? Eu amei essa embalagem e... Ai, tá vazando, querida! Que bom que eu vi agora, né? Mas ela tá presa, então tudo bem. Eu ainda não descobri se é tinta acrílica, se é tinta a óleo, se é tinta não sei o que. Eu acho que é tinta acrílica mesmo. O nome da marca é Delusions by Diane River, não sei o nome dessa pessoa. Ou é Ranger, a marca, eu não sei. Eu acho que é a marca... Ah não, falei besteira. O nome da marca é Ranger e aí eu acho que isso aqui é uma coleção que chama Delusions by Diane, não sei o que. E aí, vocês viram lá no meu vídeo tour de papelarias que a estante deles era a coisa mais linda, porque tinha vários produtos com as embalagens legais. Também lá na Michaels eles tinham uma prateleira que era praticamente só de glitter, grits diversos. Então olha que lindos esses que eu comprei. Esse aqui, o nome da cor é Blush e é da Recollections. Olha, dá pra ver como é lindo. Pra que que eu vou usar isso? Não sei, não tô brincando. Eu vou usar nos meus desenhos, cara. Deu vontade de dar umas inovadas assim e aí botar uns glitter. Olha isso aqui, me deu muita vontade de desenhar uma sereia. Que essa aqui é uma purpurina mais grossa. É da mesma marca, ó, Recollections. Olha que bonito. Comprei esse kit de pincéis grandões, que aí vem um, dois, três pincéis grandões. Que aí é bom pra quando eu for fazer grafite ou for fazer uma tela grande, que eu tô afim de fazer mais essas coisas em 2018, entendeu? Que lindos! E, mano, aqui no Brasil é muito caro. Se você vai em loja de arte, do que dá pra você ir numa loja de material de construção e comprar uns pincelzão. Mas não é um pincel assim, né, queridinha? Tipo, bem levinho, bem bonito. A marca é Craftsmart. É a mesma das tintinhas acrílicas. Esse aqui também é da Craftsmart. Esse aqui vem em sete peças. Eu já tenho praticamente todos esses pincéis aqui, ó, desse tamanho aqui em casa. Só que eu achei esses aqui muito bonitos. E aí eu que comprar. E eles são tão lindos! É branquinho, bem levinho. Aí tem esse aqui dourado. Isso aqui é fofinho, ó. Tá vendo? Na hora que você vai usar, ele é confortável. E aí a haste, ela é meio brilhante. Meio perolada. Ainda na Michaels, comprei adesivinhos lindinhos. Eu gostei porque as cores combinam com o planner que eu ganhei da MagMag, que eu vou usar no que vem. Já até mostrei pra vocês aqui, né? Esse aqui também gostei muito. É tudo da Recollections, que é a mesma marca dos grits. Não, e assim, não é que vem um pouco de adesivo. Esse aqui vem cento e setenta adesivos. Esse aqui vem duzentos e doze. Sério, porque não sei se dá... Ó, aí não dá pra ver, mas tem esses pouquinhos aqui. Aí aqui atrás tem mais. E... Ai, não vai dar pra ver, eu acho. Ó, ele é um bloco, entendeu? Tem um monte de adesivinho aqui dentro. E esse aqui vem duzentos e dois também, ó. Eu acho. Também da mesma marca. E todos eu comprei pensando em combinar com o meu planner do ano que vem, que eu já mostrei pra vocês. Mas, de novo, vou fazer um tour só, tipo, focado nele. Porque eu mostrei não recebidos, né? Nossa, isso aqui vocês vão sorar, porque eu quase chorei também. Eu mostrei no tour de papelarias. Mas, óbvio que eu ia comprar, né, galera? Um sketchbook. Cento e dez folhas com a gramatura cento e dez, que pra mim já é o suficiente pra usar aquarela e tal. Aquarela não, guache. Ela é meio grossinha assim. E olha, ela é, tipo, a folha largona também. Não sei se dá pra reparar, uma folha larga. Ela é mais larga que uma quatro. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Sabe quanto que custou o meu, que é mais ou menos desse tamanho, com a folha mais fina? Eu paguei setenta e cinco reais. E esse aqui custou cinco dólares, sério. Agora que eu tô pensando, eu devia ter pegado uns dez, né? Mas tudo bem. Peguei um só pra testar, porque vai que também, tipo, tava tão barato que eu falei, não, não é possível. Mas, é o que me parece, é tipo, a folha é boa, tipo, tudo de boa. E é daquela marca lá, ó. Artists Loft. Se liguem nesse bloco, porque esse aqui... Ah, beleza, assim, a gramatura 110, né, querida? Também não é lá aquelas coisas. Então tá. Esse aqui é um bloco com gramatura 300. 300. Que é o que eu uso pra fazer encomenda, ou pra fazer, tipo, os desenhos mais assim e tal. Que é a folha grossona mesmo, que pra mim é a melhor de todas. Vem 24 folhas. E a folha é lisinha, do jeito que eu gosto. Porque tem umas gramaturas 300... Aqui não dá pra vocês verem, né? Tem umas folhas de gramatura 300, que beleza, né? A gramatura é 300, pá. Mas é, tipo, a folha tão, tipo, ruim, sabe? Tipo, muito rilgada, ou meio, sei lá, meio plastificada. Mas essa aqui não. A folha é boa, a folha lisinha, pá. 6 dólares, minhas queridas. 6 dólares, cara. Eu não tô crendo no que eu tô vendo. Provavelmente vocês vão perguntar, por que que eu não comprei folha Arques lá? Eu achei que não valia a pena. Sabia? Folha Arques é aquela que eu uso, que é a rosinha. Acho que eu tenho aqui, vou pegar pra vocês. Essa aqui, ó, é a que eu costumo usar, Arques. Tinha pra vender lá, mas não tava tão barato. Aí eu falei, ah, mano, não vale a pena. Aí eu achei melhor comprar essa aqui, que eu não conheço pra testar. E agora eu deixei o melhor pro final, que até eu tô nervosa pra abrir esse. Que é essa caixinha de aquarela, que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vidinha. Vejam isso. Eu não conheci essa marca lá no vídeo tour de papelarias. Vocês viram a estante dela. Chama Jane Davenport. A estante dela lá na Michaels, gente, é a coisa mais linda. Todos os produtos são lindos. Pelo que eu entendi, é uma artista que se chama Jane Davenport. E ela tem uma linha de produtos dela. Seria tipo eu, assim, se eu criasse uma linha de produtos. Que inclusive eu fiquei morrendo de vontade depois que eu vi os... Ah, meu Deus. Que bonitinho. Olha aqui. A caixinha. Da Jane. Não, fora que as cores são muito lindas, né? Vamos abrir juntas, migas. Que isso? Ai, tá escrito uns negócios aqui. Veio uma cartinha nesse recebido. Estou usando a recebido, não. Quem dera, se fosse recebido. Vou ter que traduzir aqui. Vamos ver. Essa paleta de aquarela vem com três cores primárias, pra você poder misturar com qualquer cor. E algumas das minhas cores preferidas. Use o verso desse cartão pra fazer uma rende referência. Ah, isso aqui, eu não sei o que é rende, mas é pra você, tipo, pegar as cores que vêm e aí dar uma pinceladinha aqui. Em cada quadradinho, pra você ter uma referência, tipo, é um cartãozinho pra você saber quais são as cores. A referência das cores. Me encontre no janedevenport.com para dicas de pintura, técnicas e lições de arte. Que legal, cara! Nossa, me sinto super amigas da Jane agora. Que ela me falou que eu posso entrar no site dela e pegar umas dicas. Não é legal isso, cara? Me deu vontade de fazer... Agora, pera. Vamos abrir e depois a gente fala, né? Um minuto de silêncio. Que a gente vai abrir. Olha que lindas! Olha o nome das cores, gente. Buzzy, Ladybug, Butterfly. Seventies, I Shed... Gente, que incrível! Mermaid, Jimmy, Mimi, Mimi, Não sei. Best Friend, Fairy Tail, Freedom, Mystic, Royal. And Ink. Tô apaixonada. Tipo... Será, pra mim é uma mini joia isso. Vai, vamos ver. Eu vou abrir o Best Friend pra gente ver... Ai, tô com dó. Ai, meu Deus! Isso aqui... Olha, isso aqui sai! Gente, desculpa se eu tô parecendo uma idiota. É que eu nunca tive uma paletinha de aquarela. Então eu não sei como é que funciona. Olha lá, abre tudo. Eu não sei abrir. O que eu faço agora? Eu tô com medo. Tipo, tá vendo? Ela não sai daqui e eu não consigo tirar esse papel. Eu tenho que rasgar? Eu não quero rasgar. Eu tô mal. Ai, saiu. Ai, pronto. Achei um jeito de abrir sem rasgar. Fala sério, gente. É uma joinha, né? Olha essa menininha desenhadinha. Ai, eu quero ter a minha própria linha de produtos agora. Que graça! Já pensou, gente? O nome das cores dos meus produtos vai ser Rosa Amigas. Rosa Amigas. Preto Senhora. Ai, custou 31 dólares. Eu acho que de tudo que eu comprei nas papelarias, isso aqui foi a coisa mais cara. Eu e meu mozão. Tem fitinha também, desculpa. Esqueci de mostrar essas fitinhas também, porque eu vou usar no meu planner do ano que vem. Também comprei na Michaels, fitinhas com grit. Agora sim, acabaram as coisas da Michaels. Eu vou mostrar agora as coisas que eu comprei na Flying Tiger. Foram duas coisas só. Um foi esse aqui, que é um kit de canetas, de marcadores. Custou 4 dólares. Eu amei as cores muito. O nome da marca é Denmark, acho. O nome do produto é Twin Markers e o nome da marca é Denmark. Pelo que eu entendi, é isso. Que lindas! Vamos ver? Eu acho que elas têm duas pontas. É isso mesmo, elas têm duas pontas. Então tem uma pontinha assim, que é tipo de Magic Color, né, amores? E a outra pontinha é assim. Ai, não passei no nariz. É sério. Deixa eu ver se sujou. Não. Nossa, passei de novo. O cheiro é bem forte, bem forte mesmo. Nossa, é muito forte o cheiro. Caso que desenhe já fica bêbada, né? As cores... Ah, mas na verdade... Não, tem um cheiro de álcool, mas é tipo a Magic Color. A Magic Color também tem um cheiro de álcool. E eu comprei também essa tinta acrílica aqui, ó. Também é da mesma marca. E custou 2 dólares. A quantidade de tinta acrílica rosa que eu tenho não está escrita agora, né? Temos de todos os tons, tá, meninas? Agora eu vou mostrar o que eu comprei na Blick. Na Blick eu comprei só marcadores. Milhões de marcadores. Blick Arts. Meu Deus, peraí. Ah não, eu comprei uma tintinha aquarela também. Eu comprei, como vocês já devem imaginar, várias canetas da Tombol e várias canetas da Cupique. Então eu vou mostrar primeiro as da Tombol que eu comprei. Bom, primeiro deixa eu mostrar uma caneta da Tombol pra quem não conhece. Vou mostrar como que ela é. Olha, essa é uma caneta Tombol. Ela tem duas pontas. Uma que é essa ponta aqui de pincel, que pra mim é, tipo, muito da maravilhosa. E uma outra ponta pequenininha, que parece aquela outra que eu mostrei. Gente, essa caneta é muito legal. Tipo, as cores são muito bonitas. Ela não borra, ela funciona... Ela não borra o lápis, aliás. E ela não tem cheiro de algo que a gente quase morre. Ó, vou mostrar pra vocês as cores que eu comprei. Então tem pink, 752, preta, que é a M15, esse verde aceso aqui, que é 173, vermelha, que é 856, azul, que é a 452, cinza, que é a M75, amarela, 855, e um verde mais clarinho, que é 243. Aí, as Cupiques. Vamos lá, pra quem também não conhece uma Cupiquezinha, vou mostrar pra vocês. Ela é uma delícia de usar, ela não deixa marca. Não que pra mim seja um problema, né, ter marca no desenho. Eu já falei que eu acho legal. Mas se você não quer deixar marca, é, tipo, pra mim é a melhor opção. E ela, sei lá, é muito gostosa de usar. E outra coisa muito legal, ela é recarregável. Então, sua tinta, sua caneta acaba, e você vai, tipo, simplesmente troca o cartuchinho dela. Esse lado aqui é apenas delicioso de usar, eu amo, é tipo um pincel, assim. E tem esse outro lado aqui, que é a pontinha chanfrada. Essa é a BG23, que é a Coral Sea. Essa é a Light Pink RV21. Essa é a E30, que o nome dela é Bisque, sei lá, um negócio assim. Light Crocker Blue, que nome, não? B93, Bull Game, vai, lê, 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 eu não sei falar, sério, que nome é esse, velho. R43, e essa é a Malve Shadow BV00. É tipo um lilásinho, não sei se tá aparecendo muito aí. E aqui a... Ah, tinta guache que eu comprei. Que eu queria também um tom de pele. E aí eu peguei esse aqui, que é tipo um marrom, sei lá, que tom é esse. Que aí, dependendo da quantidade de água que eu coloco, eu posso fazer uma pele mais clarinha ou uma pele mais escura. Comprei também duas canetas da Sakura, que são canetas finalizadoras. Uma é 005. Gente, eu testei lá e eu amei, ela solta bastante tinta. E eu comprei uma brush também. Oh, meu Deus, parece ser num... Comprei uma brush também lá, da Sakura. Olha a ponta dela. Que delícia, não? E é isso, gente. Da Blick foi isso. Agora eu vou mostrar o que eu comprei na... Books. Que é a que fica dentro do Chelsea Market. Gente, eu quase morri quando eu vi isso lá. Que é o livro de umas ilustradoras minhas preferidas. Pra falar a verdade, eu nem sabia que ela tinha livro. Olha que fã maravilhosa que eu sou, né? O nome dela é Julie Houts e o nome do livro é Literally Me. E, cara, os desenhos dela, assim, são muito... Além de serem muito bonitos, eles são muito engraçados. Ela faz umas frases bem irônicas, assim. E fala muito sobre... Ah, sei lá. Tipo, meio que satiriza, assim, como é ser mulher e tal. Tipo, tem muita coisa legal. Muita, muita, muita. Eu não sei muito, assim, o que falar, porque eu não li ainda. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só falando desse livro. Porque ele merece, sério. Se vocês tiverem interesse, eu super faço. E, gente, de papelaria e coisas que tem a ver com desenho, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito das minhas compras, sério. Eu tô muito ansiosa pra testar tudo. E eu prometo que vou mostrar tudo pra vocês aqui no canal. É, comentem aí se tem alguma coisa específica que vocês querem que eu mostre mais. Que eu teste, sei lá. E se inscrevam no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. Vocês viram que vai ter muita coisa pra mostrar. E quem ainda não assistiu, assiste aí o vlog de Nova York. E o tour das papelarias, que os dois estão muito lindos. Sério, essa câmera é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que agora eu sou blogueira, que foca as coisas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.